Oi pessoal, olha o que eu tenho pra gente, eu tenho semente de rosa do deserto, aqui eu tenho 120 que eu botei, já tem 4 horas que ela tá aqui na água de molho e essa aqui eu não coloquei pra hidratar não, de molho, porque vamos fazer 3, vamos germinar ela de 3 formas vamos germinar ela aqui, vamos botar essa que já tá no molho aqui e essa aqui eu vou plantar dessa aqui aí vamos ver quem vai nascer primeiro, de que forma é melhor, de que forma dá menos trabalho e vamos acompanhar o crescimento dela até todas que tiverem já germinadas, vamos lá então aqui eu vou derrubar aqui pra ficar mais rápido, tá? então pessoal, já escorri ela ali, olha gente, olha o que é interessante ela já começa a germinar aqui, ó aqui ela já começa a germinar, você já começa a ver a semente abrindo olha então vamos lá primeiro, eu vou umedecer esse pano aqui, esse papel toalha não deixe excesso de água, gente, porque senão vai apodrecer a semente depois e a semente ela já tá umedecida também, hidratada, né? então vamos colocar aqui na carreirinha então pessoal, já ajeitei aqui, né? então essa vasilha aqui com essas sementes eu vou deixar num lugar que tenha luz solar não raios de sol eu vou deixá-la na sombra num lugar bem claro enquanto ela germina agora vamos pra cá, né? essa aqui vai levar essa semente que já está umedecida pré-germinando e essa aqui vai levar a que a gente não colocou na água então vamos lá então pessoal, estamos com a forma aqui toda com a semente aqui, ó sobrou umas células aqui, né? então essas daqui eu vou sair cobrindo, jogando uma pequena camadinha do substrato em cima isso aqui é um substrato, gente pra germinar semente mesmo, hortaliço normal ela é muito boa no meio de não ficar muito longo vamos pra plantação dessa daqui com essa semente aqui que não está germinada ela também eu vou colocando em cima de cada célula pra onde ela vai ficar plantada olha, preenchi todas as células ficou faltando aqui, ó uma então eu dei uma apertadinha logo assim delicadeza, porque essa semente ela é frágil ela quebra com facilidade você vai perder a sua semente aí eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui eu vou cobrir com uma fina camada de substrato vou molhar de novo vou colocar em um lugar onde pega sol pela manhã até umas nove e meia eu tenho um local que pega sol até as nove e meia até elas germinar e ficarem grandinhas, resistentes e você tem que manter esse substrato sempre úmido você deve molhar no mínimo duas vezes por dia se precisar até três você molha de manhã à tarde e no final do dia à tarde, meio dia e no final do dia não deixe o substrato ficar seco porque senão você essa semente aqui você pode perder ela por falta de água e por excesso de água então molha com barrofador igual então pessoal, hoje está com cinco dias olha como é que estão aqui essas daqui, todas elas germinaram aqui ó, dá pra ver uma semente com fungos e aqui também essa daqui é a mais desenvolvida e tem outra aqui que já está até em pedinho ó, que linda e as que estão no substrato nessa bandeja onde a semente foi hidratada tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete essa aqui também, ó tá na bandeja, gente eu não hidratei aí semente antes de semear sempre olha aqui Oi gente hoje está com seis dias de germinação não dá pra ver melhor por causa que a água evapora e fica no plástico aqui na bandeja tá germinando mais nessa daqui aconteceu um acidente eu vim dar uma olhada e olha só algum bicho acho que foi rápido só pode ver e roeu mas um, dois, três, quatro cinco sementes que estavam brotando não perdi Olá pessoal olha aqui nossas rosas do deserto bebezinhos depois de dez dias todas germinaram algumas bem mais desenvolvidas que as outras umas ainda germinando olha é assim mesmo as sementes elas não tem o mesmo desenvolvimento das outras não aqui tem três ó super bem desenvolvidas e tem outras pequenininhas essa aqui é uma albina olha aqui tem delas ainda começando a germinar ó aqui tem uma que tá ainda germinando olha o tamanhão dessa daqui e a da vasilha e a da vasilha também germinaram todas tinha duas que deu fungos eu já tirei daqui olha aqui ó todas germinadas então a germinação da semente foi 97% há um pouquinho que não deu certo foi porque deu fungos eu devia ter aplicado a voz sanitária né pra não ter dado as sementes são ótimas pessoal eu comprei do Daniel as sementes as sementes deles são de ótima qualidade todas germinam bem todas germinaram só não as que deram fungo como eu já falei eu vou deixar o whatsapp dele pra vocês que se vocês se interessarem em comprar e também o site de venda vai ficar aqui na descrição do vídeo viu pessoal o site de venda dele e o whatsapp pra vocês compraram semente dele Daniel sementes dessa bandeja aqui foi a que eu pus pra hidratar por 4 horas e dessa bandeja aqui foi as que eu plantei direto aqui sem hidratar elas essa aqui também elas foram hidratadas antes de colocar aqui então esse experimento mostra que das 3 formas que você plantar o resultado vai ser o mesmo elas estão com 10 dias e estão todas do mesmo tamanho as que não estão é porque o desenvolvimento vai ser mais lento como eu disse elas não desenvolvem tudo igual então é isso gente espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram dá um like aí quem não é inscrito no canal se inscreve pra vocês aperte o sininho pra você ficar recebendo as notificações e obrigado gente que vocês não é inscrito não é inscrito